O meu nome é, vou me apresentar, meu nome é Luiz Alves da Silvas, eu sou maranhense, daqui do sul do Maranhão, de São Antônio de Balsa, terra da soja. Em 80, a gente ia lá trabalhando na vida lá, empregado para os outros, e nessa vida surgiu Serra Pelada. Em 81, eu tomei o conhecimento de Serra Pelada mais profundamente, em 81. Aí resolvi sair para Serra Pelada, porque o que eu vi, a gente via na televisão, e via os amigos chegando, a gente super apavorava, porque tem mundo aí que não conhecia dinheiro naquela época, aquilo voltante de dinheiro, e se vê uma pessoa pegar de 300 a 600 toneladas de ouro, e aí faz-se acabar aquela corrida, e saber que tinha quase 30 mil homens, já naquela época, em 81, aí nós fizemos cheio, fizemos um enxame de gente, mais superável. Então, a gente vem para cá, todos que vieram para cá, naquelas épocas vieram para cá, nós temos outros canais de reportagem que foram feitas, com grandes emissoras, com coisas importantes, mostraram o voltante do ouro. Então, de 80 até 88, foram a Caixa Econômica comprando ouro, e os ourinhos que foram desviados por aqui já não tem soma, mas dizem assim, fulano, ciclano, desviou. Mas a Caixa Econômica comprovou 42 toneladas, ficando aí de uma tonelada meio escondida lá, porque chama-se reserva garimpeira, pelo ouro que eles compravam aqui, descontavam, e aquela soma do que ficou lá, hoje vale para o garimpeiro quase uma tonelada de ouro, só o ouro, fora outros tipos de minério. Inclusive, eu tenho, nós tivemos em 85 uma reunião aqui, tivemos em 82, 83, tivemos um rebaixo por conta do governo, teve uma grande revolução, uma pequena revolução que se chama, né, e o garimpeiro reivindicando seus melhores direitos, suas melhores coisas, e um senhor entrou no caos, mostrou como podia receber aquilo, como podia beneficiar, e o pessoal tomara a imperatriz, Amara, Goiás, Maranhão, e tomara aqui a região também, Marabá, e Paropeba. Paropeba estava em crescimento naquela época. Então, conseguiu com o governo um rebaixo, porque já estava muito perigoso para o garimpeiro, já morriam alguns. O pessoal tem uma soma que morreu muita gente de Serra Pelada em barreiras, isso e aquilo. O maior número de pessoas mortas na barreira de Serra Pelada foi só 18 pessoas. Só 18. 19, foi um que morreu no hospital, não confirmado por muita gente, não confirmado. Foi 19 pessoas, com um que morreu no hospital. Agora, acidentado, machucado, foi mais de uns 40 também, não é? Porque foi muita gente, muita gente bem machucada, mas muita gente constava não leves, coisas leves. A queda da barreira, como é que foi? A área faz aqui, no tipo como foi feito o rebaixo, deslocava aquela área, rachava, e isso que pião pegando em tupi com os pés para a Polícia Federal não ver, nem refletir aquilo, quando desceu, desceu de uma vez, aquela avalanche de terra, né? Igual avalanche de terra que desce, né? Mas só que aquela terra era seca, não tinha água na avalanche da terra. Então, eu vim para cá nesse mudão, cheguei que eu vi o volume de gente, vi o volume do conteúdo, vi o volume da mineração, me compareci também com a minha família muito pobre, a gente também, muito amilhado em fazenda, muito amilhado em roça, em tudo. Vim comigo, me ajudei também, me ajudei com os outros também aqui. Fechou em 80, ficamos por aqui batalhando, ficamos batalhando, ficamos batalhando. Nessa batalha lá para cá, ficamos até hoje. Inclusive, foi espalhado nos jornais, espalhado em tudo, que não existia ouro em serra pelado, não existia mais aqui, não existia mais nada. Mas nós, como garimpeiro, que vimos, avalução de ouro ali, avalução de ouro ali, uma pipita, 60 e poucos quilos, ela maciça, pedaço de ouro com 10 quilos, com 3 quilos, com 30 quilos. Essa ficou no livro do recorde do mundo, a maior do Brasil, a maior do mundial. 63 quilos. Conheci o pessoal que pegaram ela, conheci a família, inclusive a senhora, ainda conheço a senhora também. Só que para isso ela não dá entrevista, porque o mãe dela, depois de uns anos, morreu assassinado aí dentro do garimpo. Mas ainda não foi no fogo do garimpo. Mataram da mãe a essa hora, 7 horas da noite, com 5 tiros. Ninguém sabe quem foi o mandante, nem quem foi as pessoas. Só que chegaram a assassinar o rapaz. Mas nessa parte eu não gosto de falar. Tem o pessoal ali que nós temos. No vídeo gravado, da pipita de 60 e poucos quilos, você vê a gravação, você vê tudo, vê o montante de gente. E vê as entrevistas dos pessoais, inclusive do pessoal do NSI, na época. O que é o NSI? O NSI era uma fonte do governo de informação para o governo daqui de Serra Pelada. Inclusive, o que se chama? Coordenação Federal. Ele dizendo que naquele tempo não era muito viável fechar a Serra Pelada. Então, as entrevistas foram uma coisa muito importante. E nós que vimos aquilo, que acompanhamos aquilo, ficamos. Quando hoje a gente está vendo a revolução, como é o que está acontecendo. Multiplicado. Então, dizem para nós, recebemos isso aqui de uma deputada, que ela não gosta nem de falar o nome dela. Ela mostrou, entregou e trouxe isso aqui de presente para nós. a mostrando o valor nosso de R$ 80,00 a R$ 85,00, só com R$ 43,00. E hoje com mil e tantos furos, companheiro. Digo para os companheiros, hoje mil e tantos furos é incalculável. Então, dizem que os que resistirem e chegam lá, vão ter condição de dar comida à sua família, seja até com 300 pessoas. Porque só nesse aqui está dizendo. R$ 40,00 a grama de ouro. Na época, o calculamento do Ministério de Minas e Energia, hoje dizer que não conhece o garimpeiro, caramba. Eu, para mim, faço como cabe. Eu fico sofrido, fico magoado. Então, o valor calculado de 100 mil pessoas, o valor calculado de 100 mil pessoas, valendo, chamado na hora que fosse chamado, através de uma carteira amarelinha que a gente tinha na época, valia chegar de 400 mil a 800 mil reais, ouro a 40 reais a grama. E hoje a cento e pouco. Se o governo chamasse para negociar essa mina naquela época, de 50 mil pessoas, chegaria de 800 mil. Está aqui. E está o Ministério de Minas e Energia, Celso Acácio, que foi o que assinou aqui embaixo. Essa assinatura aqui embaixo. E hoje, nós não podemos brigar por isso, sabendo e vendo uma grande multinacional, não sabemos nem o como nem bem. Disser assim, eu sei como é que foi essa negociação, nós não temos documento nenhum dessa negociação. Mostrado num palanque lá, esconder da gente. Fomos através de um prefeito. O prefeito chamou nós lá e disse que aquela declaração, aquele documento, para o garimpeiro não tinha validade nenhuma. Não tinha futuro nenhum. Se implantasse o projeto, o garimpeiro estava perdido. E aí foram iludidos por outros tipos de gente, outros tipos de gente, outros tipos de gente. E está aí o projeto andando dessa situação. E hoje uma boa maioria revoltada. A boa maioria. Que antigamente foi uma pequena maioria. E hoje uma boa maioria revoltada. Eu até falei numa reportagem para a Rede Globo. que eu ia tirar minha barba só quando resolvesse o problema de serra pelada. Então, hoje eu quero resistir hoje ainda. Até hoje estou resistindo. Eu não sei amanhã, porque amanhã deve cair outra necessidade. E eu devo fazer isso. Eu devo tirar cabelo, tirar barba, tirar tudo. Até falei numa reportagem. Estou esperando para o outro processo que está vindo aí. Mas qual resolução vai fazer você tirar barba? O que vai fazer para mim é duas coisas. Um tipo de alergia que eu tenho muito caro, e muito raro e bom e difícil para tratar. E os anos que estão me chegando também, eu estou precisando correr atrás de outro canto, porque eu estou vendo que esse aqui, para esperar esse aqui, eu tenho que caçar outro meio de vida. Chamado de aposentadoria rural. Enquanto eu podia dar de comer a minha família, outras pessoas em rodas de mim sem precisar disso. Então, são essas razões que eu já disse e estou cansado de dizer. E vou dizer de novo, é o que vai me fazer eu poder fazer isso antes daquele tempo que eu não queria fazer. Pode me fazer. Quero deixar bem resistado. E eu não vou ter como nem avisar as matérias, mas vou fazer uma matéria especializada e mostrar para o qual foi a realidade. Entendeu? Então, nessa briga nós estamos até hoje. E estamos brigando ainda mais. Com duas declarações das justiças estaduais, municipais e federais. Está lá. Hoje achado documento e estamos esperando a resposta. E não sabemos se é essa resposta. Mas dia 16, não é convida, digo mais. Dia 16 de agosto é para ter a audiência pública. Então, mara que nessa audiência pública apareça alguma vantagem para nós. Até lá eu vou tentar ficar desse jeito. Até lá, 16 de agosto. Dizem que dia 24 de agosto é outra reunião. Então, mara que você participe e outros participem também. Para lá nós poder ter uma boa confirmação de alguma coisa se nós temos vantagem de esperar ou não temos vantagem nenhuma. Porque aí vamos cobrar de algumas autoridades que aparecer. Explicado e aí pedir um documento para eles assinados. E dar um prazo definitivo. Defina a nossa vida de uma vez por todas. E então, nessa briga está nós e não só nós. Estamos milhares de companheiros, mais de 30 mil garimpeiros, ao final de uma cooperativa, que as penas, enquanto por hora, estão sendo montadas por boas pessoas. E hoje que tomaram conta, prometendo alguma coisa ao garimpeiro, que até agora falhou. Mas vamos, e murecer não, vamos continuar. E vamos tentar. Uma negociação pacífica é que não morra muita gente aqui a qualquer hora. E como o senhor explicaria esse embrólio jurídico que acontece há 30 anos? Por que que isso está se demorando tanto para ser resolvido? Nós temos uns processos chamados jurídicos e chamados Constituição Federal, que lá tem um pedacinho dizendo sem hectare reserva garimpeira. Mas como as multinacionais, inclusive a Companhia Vale do Rio Doce e outras intermediárias dela, tenta debrairar o garimpeiro e tenta debrairar a vida social, diz que o garimpeiro já perdeu isso há muito tempo na justiça. Então, correndo atrás disso na justiça, é para nós, a justiça nos reconhecer, não, dizer para nós. Perderam ou não perderam, tem ou não tem. E despachar o garimpeiro de uma vez por todas. Não ficar embrulhando. Hoje é uma reunião, hoje, amanhã, outra, mais, depois outra, depois outra, depois outra. E delas que é para 15 dias, para 10 dias, é tudo há 30 anos. Eu estou há 20 anos com minha barba grande e o cabelo crescendo na barba e o cabelo. Há 20 anos não é brincando. Quem vive aqui, quem vive aqui há 17, há 18 anos sem ver a sua família, sabe o que passa por isso. Não há aí quem não brinca, não. E aqui não, quem está aqui morando, não é só eu. Eles falam aqui em 800 pessoas. Há 800 pessoas, foram as pessoas que foram em cadastramento da Vale do Rio Doce. Quem se recusou, eles também desconhecem o pessoal. Só que são morador titulado, municipado, vota dentro do município e outros que votam fora. Mas são morador, mais de 6 mil pessoas que moram aqui dentro. E muitos que não votam aqui dentro, que moram em suas regiões por causa de parentes, que é político, por causa de primo, que é político, por causa de ti, que é político. É muita gente nessa situação. Quero declarar, não é só 800 pessoas em Serra Pelária. É mais de 6 mil e tantas pessoas que existem nessa situação em Serra Pelária. Que não votam aqui, porque essas famílias são políticas no Maranhão, no Ceará, no Pernambuco. E eles vão lá dar seus confortos políticos aos seus parentes. Não dizer que é só 3 mil, só 10 mil, só 500 pessoas, só 50 pessoas. Não, senhor. É muita gente que vive em Serra Pelada e que não vota aqui dentro, que não está aqui dentro direto, porque tem os compromissos ali, tem outros ali, ou você está doente. Que está, mas que tem os seus direitos como morador e com o velho aqui dentro. Só que trabalha na fazenda, passa 10 dias, 15 dias na fazenda, 2 meses na fazenda, tem uma reunião, não pode vir, porque ele não está sabendo nem que vem. Vem aqui detrás da serra, encostado com o Rio Nopes. Tem uns caras que passam 90 dias sem vir aqui, até com família aqui dentro. A mulher vai buscar o dinheiro no 30, se encontrar com o marido no 30. Porque se ela vai pagar passagem para vir aqui e para voltar, para todos que tiver o seu direito, corra atrás, não venda, não dê e nem empreste. Porque o que é ganhado não pode ser dado para os estranhos. Só se for uma causa sua, uma coisa sua. Mas lute junto, porque eu passei, eu mesmo estou com 4 anos que não paguei, não estou pagando uma carteira da sociedade chamada cooperativa, porque estamos correndo contra esse pessoal que estava nos debregando, de 49% ficou em 25%, dizendo que nós só tínhamos 3% sem direito a nada, que nós não tínhamos mais direito a nada, porque a diretoria estava pegando o que era nosso. Então, eu digo para cada sócio, não esmureça para cada dono, não esmureça, corra atrás do seu direito, vá atrás porque o seu direito tem que ser revisto. E a justiça tem que rever isso. E por isso nós estamos brigando a justiça para que a justiça reveja isso. Quero esclarecer, a justiça tem que ser revista isso. E estamos cobrando, 16 de agosto, se nós tiver, e eu ainda tiver, a oportunidade de 5 minutos para falar, e vou dizer, para a própria justiça municipal, estadual e federal. Quero dizer, em nome do garimpeiro, Luiz, eu estou falando o meu nome, em nome de todos os sofredores. Não em nome dos que não estão sofrendo, em nome dos que estão sofrendo. É esse o meu nome, Luiz Alves da Silva. Conhecido por barbudo, por véio, conhecido por muito apelido aqui. É esse o meu nome. Não nego, sou maranhense, daquele maranhense mesmo que não correu da casa. Vamos aproveitar mais um minuto que tem. Só fazer uma pergunta curiosa. O que é ser cutião? Ser cutião é, como nós estávamos falando, cutião é aquele que veio do maranhão, largou a mulher lá, é o que está aqui também, que casou, a mulher abandonou. E as cutiões também, as mulheres que largaram o marido aqui, outros que o marido morreu, ela já procurou dois maridos, três maridos, não deu certo, também resolveu morar sozinha. Então, são cutião e a cutiões também. Não é só os cutiões, tem as cutiões e as cutiões também. São as pessoas que moram sozinhas, né? Em vez de abandonado. Abandonado é assim, dá a justiça, mas estamos cobrando. O direito da justiça para não ser revisto isso aí. É... O direito da justiça para não ser revisto isso aí.